Eu te amo de verdade É o lado mais puro, mais angelical É o cheiro, é o verbo, é o lado animal Eu te quero, eu te quero, eu te amo Eu te amo de verdade As loucuras, a dor que a gente já tem Eu te amo de verdade A CIDADE NO BRASIL Mas também pode ser que o amor já esteja ao meu lado Me dizem que as palavras de amor que você me dizia Ocupando o espaço que eu te oferecia Ocupando o espaço que você deixou Ocupando o espaço que eu te oferecia